No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre o possível destino de Everton Cebolinha Mas antes eu quero lembrá-los a vocês galera, que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, o que vocês vão encontrar lá manos? Várias notícias, inclusive essa que eu vou estar falando aqui para vocês Tudo sobre o mercado da bola, aqui a notícia então de hoje Que é do Everton Cebolinha para o possível clube dele aí, possível destino A gente vai falar, a gente vai mostrar aqui também que vocês conseguem ver os jogos Aí acompanhar os jogos em tempo real, ver tudo aqui que vocês quiserem Ver a classificação do campeonato que vocês quiserem É um aplicativo muito completo, vocês podem ver tanto de clube europeu como também aqui do Brasil Então o link vai estar na descrição, clica lá e baixa grátis, beleza? Vamos para o vídeo então, sem muita delonga, sem muita delonga Vamos estar falando aí de forma mais rápida possível Sobre essa notícia que surgiu agora Everton pode estar saindo, será que ele vai jogar aí o jogo de volta Contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil Ou então a segunda partida contra o Palmeiras, será velho? Então vamos estar vendo aí o que que está rolando O Everton então foi falado aí no Atlético de Madrid Um repórter da rádio Marca de Madrid, na Espanha, ele tem a informação Que o nome de Everton Cebolinha voltou à pauta no Atlético de Madrid Só que o mais importante é, eles pensam nele para janeiro E não agora na janela do meio de ano Para o parceiro Diogo Rossi, da rádio Grenal O presidente Romildo afirmou que não chegou nada para ele Não há nenhuma proposta na mesa do Atlético O que eu sei, junto a empresários, é que há mais de mês O Atlético chegou a fazer uma oferta de 35 milhões de euros E mais 10 milhões de euros em bonificações futuras Mas ela foi recusada E Romildo pensa que isso é normal Os clubes esperam até os últimos dias da janela Para sentir a movimentação do mercado E então agir Duda contou que Everton não está frustrado Ou forçando aí alguma coisa Mas confirma que qualquer um ficaria frustrado No lugar do Everton, caso não seja negociado Renato chamou o jogador para conversar E pediu para ele ter calma Que o melhor caminho vai ser decidido aí para ele Então possivelmente o Everton vai estar indo para o Atlético de Madrid Se tudo for confirmado Tiver a proposta oficial e tudo mais Porém, por enquanto aí Everton Cebolinha é do Grêmio Vai jogar a Copa do Brasil Vai jogar a Libertadores E se Deus quiser aí vai trazer o título Por Imortal Tricolor Então mano, se tiver mais novidades Vou estar trazendo aqui para vocês Beleza? Muito obrigado aí para acompanhar E lembrando que vai ter notícias não só de futebol aqui Notícias sobre tudo Mercado da Bola Sobre o Carlos Neymar Que ainda muita gente Ainda fala que Pô, não vou correr a terminar nunca Cara, não está terminando Está tendo mais coisas Então vai ter bastante coisa aí sim E para quem gosta aí do conteúdo de PES e FIFA Mano, segundo link na descrição aí Que vai ter lá o link do canal Beleza? Manos, muito obrigado Até o próximo vídeo Falou Fui! Could show you how E aí E aí E aí E aí E aí